Abertura Quando você fizer um pedido a Deus, pense bem no que você vai pedir, porque no que depender dele, ele vai cumprir. Jujuba e Von Brosio, na maior aventura de suas vidas. Se prepara, Deus vai falar com você. Você não pode perder. O que é isso, filho? Calma aí, deixa eu pegar minha lanterna aqui. Isso, isso. Pronto, pronto, vô. Você tá bem, vô? Calma aí, deixa eu pegar minha lanterna aqui. Calma aí, deixa eu pegar minha lanterna aqui. Calma aí, deixa eu pegar minha lanterna aqui.